Fala pessoal, beleza? Matheus Garage aqui na área mais uma vez. Hoje estamos a borda aqui do Fit Toro 2016, foi lançado esse ano o carro. Vamos mostrar aqui os detalhes dele. Eu acabei de entrar dentro do carro, nem estou conhecendo os detalhes ainda, nem pesquisei sobre ele. Mas o carro já vi que é muito bonito, estamos na edição Open Edition. Então vamos começar aqui pelo ar-condicionado aqui. Ar-condicionado eu não sei se é digital, não, digital ele é. Eu quero saber se ele é dual zone, temperatura para um lado, temperatura certa para o outro, para ligar o ar e tudo, velocidade máxima, ar-condicionado e tudo aqui legal. Entrada auxiliar e entrada de USB, 12V para carregar o celular. Aqui está a chave dele, é bem legal, né? É a chave famosa canivete. Fecha aqui, abriu. Ele é a versão automática, P de parado, Ré, Neutro e D. Ele tem a versão automática e manual. Depois que você bota no D, você puxa para o lado, aí você bota para frente e para trás. Para frente é menos, para trás mais. O volante dele com toda a tecnologia possível, né? É airbag, é a buzina, simbolizinho da Fiat. Aqui é para o... Aqui é rádio. Aqui é ok, aqui deve ser na parte do telefone, atender o telefone. Dá uma vibrada e tudo. Farol de milha, alto, baixo, lanterna. Olha os tons do farol, ó. E tudo. Tá, isso aí eu não sei futucar muito bem. Rádio, volume, túnel e tudo. Deixa eu botar aqui a chave na direção para vocês verem. Tá a chave aqui. Vamos dar só a primeira virada. Os ponteiros dele sobem, a rádio liga, aparece Fiat. Aqui, vamos baixar aqui. Esse carro está com 194km ainda. O carro está novo. Diz ali a temperatura, a hora. São 5 e 13. Vamos desvirar aqui a chave. Daqui a pouco a gente dá a partida para mostrar o carro. Tá, vamos deixar aqui, ó. Até a luzinha aqui acende, mostrando que você está no P de parado. O carro não sai do lugar enquanto estiver em P. Aqui são as luzes internas. Aqui, ó. Aqui eu não sei o que ainda. É alguma coisa da capota. Parece ser da capota. É, travar as portas. Destravar, travar, destravar. Destravar e travar os vidros. Vidros elétricos nas quatro. Retrovisor elétricos. Farol de milha. Farol de neblina e farol de milha. Aqui é a luz do painel. Forte, mas fraco. Isso aqui é o plásticozinho ainda de levantar e subir o volante. Vou mostrar agora o banco para vocês. Abrindo a porta aqui, vou mostrar o forro de porta. Tem esse detalhe em marrom, eu acho. É bem bonito. Aqui consegue travar e destravar a porta pelo botão. E aqui também. É... Vou mostrar aqui o banco para vocês. O banco é bem bonito. Tem isso aqui. Parece que o banco levanta, né? O banco levanta. Tem... Você consegue botar coisas aqui embaixo, né? O banco está aí bem bonito. No banco também vem escrito Open Edition. É... O interior dele por dentro aqui. Você consegue botar um óculos escuro aqui do seu lado. Do lado do motorista. Bem legal. Aqui tem... É... Freedmon. Que é em cima, né? É... Para você botar as coisinhas. E tudo. Aqui está a parte de trás, né? É... Saneta e tudo. Subir e descer vidro. Aqui atrás é meio apertado por causa do banco também, né? É uma picape, né? É... Banco bem legal aqui. Tudo bem legal aqui. Está meio escuro, né? Porque não está sol. O carro também tem isso filmado e tudo. Aqui você pode abrir aqui, ó. Vai um copo. Os copos aqui, né? Botar coisinhas aqui, se você quiser. E tudo. Você fecha aqui. Bota para dentro. Cinto de segurança. Tudinho direitinho. E aqui está o interior. Vou mostrar agora a caçamba. Está aqui a caçamba, né, galera? É um detalhe bem bonito. Você aperta aqui. E a primeira porta abre. Você aperta aqui. A segunda porta abre. Está aqui a caçamba por dentro. E isso aqui, você puxa aqui. Você consegue virar a capota. Você vai dobrando ela. Mas vamos deixar ela fechada. Está aí a capota. O step é por baixo, que se tira. Então vamos fechar a capota. Fechada. Fechada. Bem legal. Aqui vem aparecendo aqui. Freedom AT6. É a parte de motor. E aqui aparece Touro. As rodas dela. São pneus da Bridgestone. É, não sei medida. É, 215, 65, aro 13. Não, aro 16. É, bem legal aí. Para quem não viu ainda, os detalhes. Vou abrir aqui. Os detalhes da porta e tudo. Detalhe do teto. Detalhe aqui da... A porta aqui. A água entra aqui, né? E desce, sai na rua, sai fora. Detalhe da porta de cá. Eu vou mostrar já já à frente o motor para vocês. Então pessoal, estamos na parte do motor aqui agora. Esse é um motor do Fiat Touro. Eu não entendo desse motor aqui. Então vou só mostrar para vocês. Aqui é o reservatório de gasolina. Certo? Que o carro injeta, né? A gasolina. Negócio do gás. Temperatura. Aguinha do vidro. E tá aí. O carro tá bem novo. Sério, né? Vamos baixar aqui então. Então terminando de mostrar o detalhe de fora aqui para vocês. É... O aro, né? Tudo. É... O detalhe muito bonito da lanterna, né? Do Touro. Muito bonito mesmo. Pera que eu não vou poder ligar ela, né? Para mostrar para vocês. Mas está aí. Fiat Touro. Matheus Garage aqui. Apresentando para vocês. Aqui no canal nós temos carros antigos. Mas também... Temos apresentações de carros novos. Então é isso aí, galera. Esse foi o Fiat Touro. Abraço a todos. Se inscrevam no canal. E aí